O que é meu Foi Deus que me deu E não dá pra deixar pra lá Vou mandar e eu vou buscar O que é meu O que é meu Foi Deus que me deu E não dá pra deixar pra lá Vou mandar e eu vou buscar O futuro é um caminho Tingido de breu E a roda do tempo é que faz Clarear Mesmo a noite que é cega Já se convenceu Que o sol vai raiar No mar Não há nada que deixe de acontecer Quem partiu pela estrada Vai ter que chegar O que tá lá na frente esperando pra ser Um dia será O que é meu O que é meu Foi Deus que me deu E não dá pra deixar pra lá Vou mandar e eu vou buscar Ela começou cedo na música, ainda criança E construiu uma sólida carreira como instrumentista, cantora e compositora No refrão de hoje, Nilce Carvalho Nilce, muito obrigado pela presença aqui no refrão Eu que agradeço o convite Vamos te bater papo Me conta essa história, quer dizer que foi um flagrante do seu irmão que despontou? É, meu pai era músico, trompetista Tinha vários amigos sambistas E recebeu, ganhou um cavaquinho bem pequenininho pra tentar aprender E o cavaquinho era muito pequenininho mesmo, parecia uma coisa de brinquedo, né? Virou seu brinquedo Eu tinha esses quatro irmãos, então era uma brincadeira mesmo E eu fiquei bastante apegada àquele instrumento como brinquedo e comecei a tirar som E um certo dia eu tava dedilhando a corda maré bonita E meu irmão, quando meu pai chegou, ele Tá tocando, tá tocando, tá tocando Enfim, aí ele deu uma atenção, vendo que eu gostava de estar com o instrumento e começou a me ensinar Mesmo sem saber, né? Incentivou No final das contas, meus professores foram Jacó, Waldir, Abel Ferreira Porque a gente tinha disco, ele tinha vários LPs na época E a gente colocava os discos pra eu escutar e a gente tentava tirar as músicas E foi assim que eu aprendi Tocando de ouvido Tocando de ouvido Mesmo ele sabendo música, ele deixou essa veia florescer E eu passei bastante tempo tocando de ouvido Você tinha cinco anos nessa época Por quanto tempo ficou praticando até entrar pra valer na música? Enfim, fiquei naquela coisa de ouvir, tocar e tirar nota por nota Botava o LP ali com um pezinho pra baixar a velocidade, afinava E isso eu fui fazendo até os... Na verdade com seis anos eu já saí pra tocar A pessoa já dava cachê, já achava interessante Eu ia pras rádios onde tinha programas infantis pra tocar Mas já tocava na noite ainda nessa época? Não, na noite, assim, tocava programas infantis em Nova Iguaçu Tinha um programa chamado, um programa de domingo da Rádio Solimões E o seu Nicanor, o Gonçalves, que era o radialista Ele, todo domingo eu ia lá, tocava E tinha competição de crianças Enfim, aquele movimento, né? Das crianças que gostam de cantar, de tocar E eu tava ali e dali eu comecei a ir pra outros lugares Meu pai trabalhava na UBC, então ele tinha um certo contato com músicos A União Brasileira de Compositores É, meu pai era compositor também, era também compositor E eu comecei a ir pros lugares, pras rodas E sempre com ele, então não tinha problema nenhum Ver as pessoas tocando, tocava também um pouquinho E aí começou aquilo a chamar atenção Porque eu era muito pequena mesmo, né? Mulher, né? Criança, menina, tocando cavaquinho E choro, né? Porque era um ritmo que tava meio que esquecido ali Só os mais velhos tocavam E acabou sendo uma coisa bastante interessante Com nove anos eu comecei a frequentar Portela Aos domingos tinha a gafieira da Tia Vicentina E a partir dali de estar frequentando a Portela Que eu conheci várias pessoas importantes no mundo do samba No mundo do choro Conheci a Deusão Alves Que foi um cara que, radialista na época que, enfim Que lançou Clara Nunes Impressionante como ele é bastante citado por artistas A gente teve uma entrevista com o Matheus Aleluia Dos cinco anos e ele falou muito Da importância que ele teve para os cinco anos Nossa, ele é assim, né? Até hoje ele atua E ele... Se ele gosta, se ele acha valor naquilo Ele coloca independente de qualquer coisa Eu ia num programa dele pequeno Eu tinha um programa de rádio chamado Amigos da Madrugada na Rádio Globo E ele botava para eu tocar a música Depois que eu gravei, entendeu? Tocava mesmo, assim É uma pessoa muito importante Para todas as pessoas que estão ali naquele âmbito do Rio de Janeiro Que lidou com o samba, com a música Tem que agradecer bastante a Deusão E com que idade você começou a gravar disco mesmo? A participar dos discos? Eu... Aos nove eu comecei a pegar o bandolim Porque eu ficava aqui, eu começava a tocar E eu ouvia muito o jacó e eu queria tocar as músicas do jacó E faltava corda A afinação do cavaquinho é um pouco mais restrita E eu passei a afinar o cavaquinho em bandolim Para tirar as músicas do jacó E daí passei a tocar o bandolim E através dessas pessoas eu conheci a gravadora Cid Que se interessou e resolveu fazer um disco com eu Tocando os choros Os choros mais famosos do jacó Eu tinha 11 anos de idade nessa época E eles chamaram para me acompanhar nesse disco O Época de Ouro Então foi um batismo assim Muito, muito legal Que era o grupo que acompanhava o jacó Totalmente calçada Foi um grande aprendizado aquilo ali O que é meu Foi Deus que me deu E não dá Pra deixar pra lá Vou mandar E ao buscar O amor não avisa Nem nunca avisou Eu só sei que um dia bateu Por aqui Feito o risco de casca de avião Me pegou Não deu pra fugir E aí Você ainda era adolescente Quando fez sua primeira turnê internacional, né? Conta pra gente É Com esses dias que eu chego A um empresário italiano Que fazia um teatro de revista, né? Contando a história do Brasil E ele me convidou pra fazer a parte do Choro Ele cantava toda A música do Brasil Início, meio e fim E todos os estilos Ele tentava colocar dentro desse show E eu fui convidada pra fazer a parte do Choro Aí saí Com 15 anos Fui pra Europa Ficamos um ano lá E eu, meu pai e minha irmã Que era percussionista também Tocou por onde? Toda a Itália Toda a Itália França e Espanha França uns três lugares E a Espanha É umas três cidades Mas a Itália a gente rodou de cabo a rabo Muita coisa pra uma moça de 15 anos, né? Ah, foi maravilhoso Quando eu falei pro meu professor Poxa, vou ter que parar de estudar Ele, pra fazer o quê? Se não, vou fazer uma turnê pela Itália Ele, vai Nem pensa duas vezes, vai A gente falou muito sobre o seu começo A sua formação A gente precisa falar dos seus discos Vamos deixar isso pro próximo bloco? Sim, vamos lá Perfeito É a primeira parada do refrão Daqui a pouco a gente volta Falando mais com o Nilson Carvalho Até já